Muito bem, nessa aula aqui nós vamos criar uma peça para social media usando o tema de hambúrguer e será um hambúrguer meio picante, por assim dizer. Então a gente vai criar um pouco de ambientação, não vamos apenas largar a imagem lá. De qualquer jeito, vamos tentar deixar em um tom desse, um pouco mais quente, mostrando que realmente é um hambúrguer picante. Eu vou criar isso aqui no tamanho de 900x900 pixels e vou usar o documento como prancheta. Então eu vou usar o atalho CTRL N, eu já tenho aqui nos meus recentes um documento com esse tamanho, de 900x900 pixels, vou me certificar de que aqui do lado está marcada a opção pranchetas e vou clicar em criar. Desse jeito a gente já cria aqui o nosso documento, ele já vem como marcamos ali, prancheta. Vou vir aqui em visualizar, vamos vir em novo layout de guias e você vai deixar a sua tela exatamente como a minha, a fim de criar um padrão de regra dos terços. Então você marca a opção de colunas, coloca 3, marca a opção de linhas, coloca 3 também, as duas opções de baixo você deixa em 0 ou simplesmente sem nada, marca a opção de margens e coloca 30px em cada uma das quatro aqui, o que seria 30 pixels. E aí eu vou dar um ok. Dessa maneira a gente tem aqui a nossa regra dos terços. O interessante de você trabalhar com pranchetas usando linhas guias, por exemplo, é que quando você quer ocultar as linhas guias, você não precisa ficar simplesmente usando o atalho CTRL H, se você não sabe, fique sabendo, o CTRL H oculta ou mostra as linhas guias, essas linhas que a gente tem aqui. Usando o documento em formato de prancheta, basta que você clique fora e todas as linhas já são ocultadas, o que é muito bacana porque nos poupa tempo, sempre que a gente quer visualizar a nossa imagem, a nossa arte, como está ficando. E dentre outras inúmeras vantagens que tem de você trabalhar com pranchetas, beleza? Então vamos lá, a gente vai criar aqui a nossa arte e vamos seguir aqui um passo a passo. Primeiro de tudo eu vou trazer aqui para dentro um hambúrguer, eu tenho algumas imagens aqui. Vou trazer aqui para dentro, vou diminuir aqui um pouquinho mais. Acabei apertando a tecla do Windows ali, né? Mas ok. Então ele vai ficar aqui no centro. Se você quer ter a certeza de que essa imagem ou qualquer outra coisa, ela está centralizada no seu documento, basta que você venha aqui em cima e marque o centro e aqui também. Ou seja, o que é alinhar horizontalmente e alinhar verticalmente. Em alguns Photoshop, algumas configurações do Photoshop, você não consegue fazer esse alinhamento por aqui por cima, a menos que você selecione dois objetos para um seguir o alinhamento do outro. Isso acontece porque você tem que vir aqui nessa opção e aqui na opção de alinhar a, você precisa sempre deixar marcado a tela e dessa maneira você consegue alinhar os objetos somente por aqui sem precisar da comparação de um outro objeto selecionado, né? Por assim dizer. Então é basicamente isso aqui. Nós vamos deixar esse hambúrguer aqui um pouco mais vermelho, mas antes disso nós vamos criar um background. Então eu vou vir aqui na minha camada de ajustes aqui embaixo, né? No ícone de camada de ajustes. Vou dar um clique e vou escolher degradê. Vamos escolher algum degradê aqui de duas cores, tá? Vamos pegar algum aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Aqui eu vou dar um tom de vermelho. Vamos deixar aqui de vermelho para preto ou de um vermelho bem escuro para um vermelho mais claro, tá? Aqui na opção de estilos, linear, eu vou mudar para radial, tá? Eu preciso que ele fique desse jeito aí. Deixa eu só centralizar aqui e vou aumentar um pouco da escala para esse vermelho ficar um pouco maior, tá? Então vamos ver aqui. Vai ser basicamente isso aqui, ó. Se for necessário a gente corrige isso depois. Gente, tem um cachorro latindo aqui. Eu espero que não atrapalhe muito a nossa aula, tá? Então vamos lá. Vamos agora trazer o hambúrguer aqui para cima, tá? E vamos tentar encaixar esse hambúrguer nesse background. A gente precisa encontrar um tom. Então o que a gente tem que fazer aqui é usar o atalho CTRL U e a gente vai abrir aqui o painel de matiz e saturação. E a gente pode aplicar um pouco mais de saturação. Ou vir aqui, ó, no principal, mudar para vermelho e mexer apenas nos tons vermelhos, tá? Olha só. Aqui a gente vai deixando ele um pouco mais quente, mas daí vai mexendo muito na carne, né? Na carne ele vai ficando meio estranho. Vamos ver mais ou menos até aqui. Um pouco mais de saturação. Bom, aqui ele já ficou um pouco melhor, né? Deixa mais ou menos aqui para o lado. Pronto. Desse jeito aqui a gente já tem isso, né? Esse antes e esse depois. Então a gente deixou ele bem vermelho. Só que eu achei aqui que essa carne, ela está ficando como se fosse crua, né? E eu não quero isso. Então eu vou aplicar uma máscara aqui, ó. Eu vou pegar aqui a ferramenta de pincel. Deixa eu só voltar aqui. Vou clicar aqui nesse filtro inteligente, ó. Tá? É como se fosse uma máscara. Vou pegar aqui a letra B e vou pegar o pincel aqui na cor preta. E vou apagar aqui essa parte, ó. Tá? Vou apagar aqui essa parte da carne que eu acho que não ficou legal. Ah, disso. Tem outras maneiras de a gente fazer esse efeito ou deixar essa imagem um pouco mais avermelhada e tal? Tem, tá? Tem outras maneiras. Essa aqui é apenas uma delas e que eu estou usando aqui. Mas você pode chegar nesse mesmo resultado ou em outros resultados melhores usando outras maneiras, né? Outros efeitos, tá? Não tem problema nenhum. O que importa é que você consiga deixar o hambúrguer, né? Um pouco mais saturado, né? Por assim dizer. Então deixa eu completar essa parte aqui. Beleza. Então eu acho que assim fica melhor. A gente deixa o pão um pouco mais corado, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Deixa um pão um pouco mais corado junto com as outras cores. Mas a carne a gente mantém na cor normal, né? Como se fosse uma carne de fato frita ali, né? Não fica aquele negócio cru. Deixa eu aumentar um pouquinho mais disso aqui. Vamos vir aqui no Google e vamos pegar aqui alguma imagem de fogo. Deixa eu ver aqui. Fogo PNG. Vamos ver se a gente acha alguma imagem bacana pra gente colocar ali, né? Essa imagem aqui tá legal. Essa aqui tá bem bacana, né? Mas tá muito baixa a resolução. Deixa eu colar ela aqui pra ver. Ela tá com uma cor preta. A gente vai mudar o blend mode dela aqui. Vamos ver se divisão... É, divisão fica legal. Bom, pode ser. Vamos dar uma rotacionada aqui. Deixa eu posicionar atrás do hambúrguer. É, vai ficar ruim não. Vai ficar bacana. Vamos dar uma aumentada aqui. Fazer uma cópia aqui pro outro lado. Uso o atalho CTRL T. Clica com o botão direito. Virar horizontalmente. Vou criar uma máscara aqui em cada uma dessas imagens do fogo, tá? E com essa máscara selecionada, vou pegar o pincel também. Deixa eu aumentar aqui. Vou passar aqui embaixo, ó. Só pra remover essas pontas, tá? Porque senão fica muito marcado aqui. Então vamos dar uma removida aqui. Beleza. Vamos ver se cabe mais uma imagem aqui embaixo. Dar um CTRL T. Virar verticalmente. Bom, eu acho que aqui tá legal. Vamos selecionar tudo isso aqui, ó. Com exceção do background. E vamos usar o atalho CTRL G pra agrupar. Tá? Agora vamos diminuir aqui. Deixar mais ou menos até aí. Beleza. A gente pode renomear isso aqui pra hambúrguer. A gente vai pegar aqui agora a imagem de uma pimenta, tá? Deixa eu ver aqui. Pimenta. PNG. Vamos ver se a gente consegue uma pimenta legal. Ó, essa aqui tá bem bacana. Já vou pegar logo de primeira. Não tá em PNG, mas dá pra gente trabalhar com ela. Então vamos lá. Dar um CTRL V aqui. Ela acabou caindo ali dentro do grupo, né? Não tem problema não. Vamos ver. Bom, aqui no Photoshop 2020 a gente tem essa ferramenta aqui, ó. Que é a ferramenta de seleção de objeto. Então eu vou mudar isso aqui pra laço. E vou fazer essa seleção aqui, ó. Vamos ver se essa ferramenta vai se comportar bem dentro desse cenário. A intenção aqui é que ela faça a seleção automática somente da pimenta e não da sombra aqui na pimenta, tá? Senão a gente teria que fazer isso com a Bezier ou eu tentar usar a borracha mágica e tal. Ó, seleção até que deu certo. Aqui agora eu vou criar uma máscara. E olha só que bacana, hein? Vamos posicionar aqui, ó. Deixa eu dar uma rotacionada. Com a pimenta selecionada aqui, ó. Vou vir aqui em filtro, desfoque e desfoque de movimento. Deixa eu dar um CTRL Z aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte, ó. Vou converter isso aqui em um objeto inteligente. Deixa eu fazer uma cópia aqui pra baixo. Deixa eu ver se aqui em cima fica melhor. Acho que vou deixar uma aqui embaixo, ó. Vou fazer uma cópia e vou ocultar esse desfoque, né? Vou ocultar aqui pra ver se fica legal. Tudo isso aqui são testes, tá? Quero deixar uma aqui sem o desfoque. Não, acho que é melhor assim mesmo como tá. Aumentar um pouquinho mais essa. Como se estivesse mais perto, né? Pronto. Lembrando que não tinha nada programado disso aqui, né? Eu tô tentando fazer junto com vocês. Então, é basicamente isso aqui. Vamos tentar inserir um texto simples aqui agora. Deixa eu mudar aqui a cor desse background. Quero deixar ele um pouco mais escuro. Pronto. Pra ressair um pouco mais do fogo. Vamos digitar aqui burger, né? Vou pegar aqui o texto. Vamos diminuir aqui um pouco. Burger picante, né? Vamos centralizar e vamos ver que fonte a gente consegue usar aqui. Então, vamos ver aqui a fonte desgastada. Tentar procurar aqui alguma coisa legal. Ó, uma fonte bem bacana aqui de primeira, né? Espero que eu consiga baixar fácil. Essa aqui tá bacana. Essa também. O que eu quero é essa aqui, ó. Conseguimos baixar aqui bem rápido. Vou extrair. E agora eu vou instalar, né? Clicar com o direito aqui. Instalar. Voltar aqui no Photoshop. Vamos pegar o texto. Trazer aqui pra cima de tudo. E vamos mudar aqui a fonte. Vamos ver se vai ficar legal. Deixar a cor branca. Ó, parece que vai ficar bem interessante. Acho que eu vou esticar um pouco mais essa fonte, tá? Não é sempre que dá pra fazer isso. Mas nesse caso aqui, não vai ficar ruim, não. Vamos ver. Bem bacana. Vou dar um CTRL T aqui pra diminuir. Bota aqui um outro nome. Vamos deixar aqui uma ótima escolha, né? Vamos ver aqui uma fonte. Vamos ver se alguma da família Bentossan se encaixa aqui. Que é uma fonte mais fininha, né? Uma ótima escolha. Vamos diminuir. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nessa parte da medida, eu vou afastar mais. Deixar assim, ó. Beleza? Vamos agrupar o texto aqui. Dá um CTRL G. Digitar aqui texto. Vamos arrastar mais pra cima. Né? Deixa eu voltar aqui. E arrastar aqui o grupo mais pra cima. E agora vamos digitar o seguinte. Faísca. Faísca de fogo. Ver se a gente acha uma coisa bacana aqui. Ó, tem isso aqui. Tem essa. Essa aqui tá bem bacana também. Acho que eu vou pegar essa aqui, ó. Clicar com o modão direito. Copiar. Abrir aqui o Photoshop. CTRL V, tá? Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos mudar aqui o blend mode pra divisão também. Ó, vocês conseguem enxergar aí? Olha que interessante isso. Tá vendo? A gente pode deixar aqui em cima, né? Aqui embaixo. Ou pode deixar lá em cima também. Dá um CTRL T e virar aqui. Bem interessante. Ó, nessa faísca aqui eu vou criar uma máscara e vou apagar essa parte aqui, ó. Pegar o pincel com a cor preta, com a máscara selecionada e vou apagar aquela ponta ali. Beleza? Então, a gente tem isso aqui. Vou fazer uma cópia desse texto aqui embaixo. Vamos digitar aqui alguma coisa, um site, né? www.site.com.br Pegar aqui a ferramenta de retângulo de canto arredondado. Vou criar um retângulo aqui. Beleza. Pintar esse retângulo de branco. E esse texto aqui, deixa eu ver se um vermelho cabe. Pega aqui o vermelho da pimenta. Beleza. Vou arrastar ele pra cima do retângulo. Não achei que ficou tão legal esse retângulo aqui, né? Não ficou tão bom como eu achei que ficaria. Então, eu vou apagar ele. Vou mudar a fonte aqui pra uma fonte mais... Mais grossa. Da família B, mas eu vou deixar isso aqui branco. Eu vou voltar aqui, ó. A medida pra zero. Pra eu deixar mais junto ali, né? Beleza. Vou dar dois cliques aqui no degradê. Deixa eu ver se eu arrasto esse degradê um pouco mais pra cima. Deixar o vermelho mais pra cima. Começando a partir daqui. Beleza. Vamos fazer uma pós-produção, ó. Vou ocultar aqui a camada do texto. Vou pegar aqui essa imagem. A primeira camada, na verdade. Vou usar o atalho CTRL-SHIFT-ALT-E. Ele vai mesclar todas as camadas em uma só. Tá? Mesclou tudo aqui em uma só. E agora eu vou usar o atalho CTRL-SHIFT-A. Ele abre pra gente o painel do Camera Hall. Tá? Eu vou mudar isso aqui, ó. Chegar um pouquinho mais pra cá. Aqui a temperatura eu vou chegar mais pro amarelo também. Pra deixar um pouco mais quente. Posso mexer aqui no desembaçar. A gente traz um pouco mais de nitidez. E na claridade também. A gente melhora um pouco mais o contraste. Ó. A gente tinha que dar uma melhorada nisso aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Clicar aqui na máscara do hambúrguer. E apagar essa parte aqui na carne, ó. Pronto. Apagar aqui. Deletar aqui essa mesclagem que a gente fez e fazer outra. CTRL-SHIFT-ALT-E. CTRL-SHIFT-A pra ativar novamente o Camera Hall. E agora sim. Vamos botar aqui a temperatura um pouco mais quente. Aplicar um pouco de desembaçar. Claridade. A gente pode mexer nas sombras também, ó. Vamos mudar aqui pra detalhes. Aplicar um pouco mais de nitidez. Na vinheta também. Eu gosto sempre de aplicar. E um pouquinho só de granulado, tá? Só pra trazer uma textura aqui. Dou um OK. Diferença, hein? Então a gente tava nisso. Vinhendo pra isso. A gente pode dar um CTRL-J aqui ainda. E vir aqui em filtro. Vamos vir aqui em... Outros e alta frequência. Vou deixar em 10 aqui mesmo. Dar um OK. Vou mudar isso aqui pra luz indireta. Ficou bem detalhado, né? Deixa eu ver se sobrepor. É, luz indireta fica melhor. Tá? Então a gente traz mais um real. Você pode até diminuir um pouco da opacidade se vocês quiserem. Pra não deixar tão chamativo, né? Vamos deixar isso aqui com 50. Então a gente tava nisso aqui. Mudamos pra isso. Depois mudamos pra isso. E agora a gente aplica o texto. Pra salvar isso aqui é muito simples, né? A gente pode vir aqui em arquivo. Exportar. Salvar para web legado. Conferir se está em PNG 24 bits, tá? 900 pixels. A qualidade em bicúbica mesmo. E a gente clica aqui em salvar. Vou marcar aqui área de trabalho. Dar um OK. Ele tá dizendo que vai substituir ali, né? Deixa eu mudar o nome. Salvamos. Eu vou salvar o arquivo também. Vou dar um CTRL SHIFT S. E vou salvar isso aqui na nuvem, tá? Então eu vou digitar aqui burger também. Vou salvar essa minha arte aqui na nuvem. No caso aqui no Photoshop. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se gostou, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Vai me ajudar demais na divulgação aqui do canal. Beleza? Bom, por hoje era isso aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau.